Olá, boa noite. Principais vítimas do processo de colonização das Américas, os diversos povos indígenas do continente ainda são tratados de forma estereotipada pelas sociedades ditas modernas. Passados mais de 500 anos da chegada dos primeiros descobridores europeus, esses povos continuam sendo vistos como seres diferentes e, por vezes, como seres menores. E esta incompreensão da cultura indígena faz com que sejam privados de direitos e de oportunidades elementares, como, por exemplo, um acesso à educação que respeite e valorize as especificidades culturais de cada povo indígena. Para falar sobre educação e de outros tópicos relacionados aos povos indígenas, estamos recebendo hoje aqui no estúdio, no Frente a Frente, o acadêmico equatoriano Luiz Fernando Sarango Macas. De origem indígena, ele é reitor da Universidade Comunitária Intercultural das Nacionalidades e dos Povos Indígenas. E como os entrevistados no programa de hoje, nós temos o jornalista Davidson Campos, coordenador do curso de Jornalismo da UBRA, César Fraga, editor executivo do jornal Extra Classe do Sindicato dos Professores de Ensino Privado. E ainda, Raquel Vinte, assessora de imprensa da Secretaria Estadual de Direitos Humanos. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Música Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras, às 10 horas da noite, pela TVE e pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio, com reapresentação aos domingos, às 9 da noite, somente aqui na TVE. E você pode comentar, curtir, compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrente.tv Boa noite, seja bem-vindo à TVE, seja bem-vindo ao Frente a Frente. E gostaria que o senhor falasse primeiro sobre o trabalho na universidade e a questão desta interculturalidade com os índios e como funciona no seu país. Boa noite e graças pela oportunidade que tenho para dirigir-me a todos vocês. Bom, meu nome é Luís Fernando Sarango, eu sou do Pueblo Kichoa-Zaraguro. Está ubicado ao sur da sierra do Equador. Nós, como Pueblos Indígenas do Equador, temos tido a oportunidade de conseguir, chamémoslo assim, unha universidade chamada Universidade Intercultural das Nacionalidades e Pueblos Indígenas, Amauta Iwasi, que em Kichoa, Amauta Iwasi, quer dizer a Casa da Sabiduría. Em 2004, tivemos esta posibilidade de que o Estado nos reconozca como tal, como unha universidade. E, bueno, nós formamos parte, poderíamos dizer, de todo este sistema de educación intercultural bilingüe, que, bueno, non funciona como quisiéramos, pero creemos que tamén é um espaço que hemos logrado conquistar, que hai que seguirlo fortalecendo e seguir luchando para que sea algo máis real para nosa. Respecto da interculturalidade, nosa creemos que hai que mirar, de alguna maneira, que concepto está no fondo mesmo, digamos, ou qual é o contenido no tema da interculturalidade. Como usted sabe, a palavra intercultural pode servir para varias interpretaciones, depende de quem o interprete, pero se é que temos a boa intención de fazer realmente unha interculturalidade, a ideia é sentarnos finalmente a dialogar de igual a igual, en términos de ciência, en términos de conocimiento, en términos epistémicos, inclusive, hacer de que se dialoguem las diferentes filosofías, las diferentes formas de hacer educación, los diferentes conocimientos, las diferentes lógicas de vida. Chuta, boa noite aos colegas que eu não os cumprimentei, boa noite, sejam bem-vindos também, agora passa a palavra. Se fala muito, eu acho que tem a ver muito com a sua fala inicial, em dar acesso ao conhecimento aos povos indígenas, mas se fala muito pouco em escutar aos povos indígenas o que eles também têm de conhecimento, na produção de conhecimento. A experiência essa que vocês vivenciam no Equador, dessa universidade intercultural, o conhecimento que é produzido na universidade, ele é bem aceito na comunidade acadêmica, internacional e no próprio Equador? Bom, o que acontece é que aí tem que tomar muito em conta algo. Lamentablemente, em nossas sociedades, talvez em toda a América Latina, e, bom, em Equador também, que é onde vivemos nós, todas as nossas universidades e nossos acadêmicos temos uma, nós chamamos assim, temos uma dependência epistémica, dependemos epistemológicamente do eurocentrismo. tudo o que diga Europa e tudo o que diga Estados Unidos, isso é o máximo. E para lá seguimos, não sei porquê até agora. E então, nós, que estamos planteando frente a isso? Como bem dicas, bom, o tema de fundo, a estas alturas seria, bom, quem se integra a quem? Exato. Os povos indígenas vamos a integrarnos a uma epistemologia pedida, a uma epistemologia dependente, o que, que fazemos primeiro, para sentarnos a dialogar, porque, quando nos sentamos a dialogar, a ideia seria, bom, nós, como povos indígenas, temos uma produção milenária de filosofia, de lógicas do mundo, e diferentes, porque o quichua é quichua, o shuar é shuar, o siona-secoia é siona-secoia, etc. Nós temos 14 nacionalidades, por tanto, 14 lógicas do mundo, mas os afrodescendientes, como nós chamamos, os mestizos, e todos os que querem dialogar, então, teríamos que notar essa diferença. E se, epistemologicamente, tem uma proposta bem clara a universidade, metodologicamente, como ela funciona, ou ela segue os parâmetros, assim, da educação euro-ocidental? Efectivamente, bueno, isso lhes ia dizer que não é tão fácil a coisa. Sim. Então, quando há uma dependência, e sobre todo, quando um Estado, bom, vou repetir o que diz este pensador peruano, que fala do moderno Estado-nação, bom, me acordou o nome, então, ele diz que não temos passado ainda do Estado de ser, perdão, que o Estado é moderno, Estado-nação, no sentido de que se quedou estancado na modernidade, e não está disposto a abrirse para, para dizer, para reconhecerte como legítimo interlocutor, e, mais que tudo, para dizer que tens igualdade de condições para dialogar com comigo, então, um tanto é difícil, porque nós, mais bem, estamos peleando ao interior, e, bom, não quero dizer que tudo tampouco é impossível, há muitos, eu diria, bastantes acadêmicos sensíveis que estão dispostos e pensar por dentro dos polos de geração de conhecimento, como é a universidade, que é o que se propõe a universidade onde você é reitor, é uma maneira de quebrar um pouco essa resistência por dentro, e não simplesmente resistindo a influência eurocêntrica? Sim, efetivamente, eu acho que aqui, quando nós planteamos, este diálogo que nós ponemos como exemplo da interculturalidade, do exercício de uma interculturalidade real, porque, nós temos perguntado finalmente, que mesmo, que poderia significar uma interculturalidade, então, uma interculturalidade é, poderíamos dizer, um maior, nosso líder, nosso desejo, é sentar-nos os diferentes e dialogar, mas dialogar em igualdade de condições, e, depois, sacar, poderíamos dizer, um acordo para o benefício de todos. Eu te pergunto, trazendo um pouco para a realidade aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, a nossa realidade hoje, nós temos recebido muitos migrantes de vários países, e você fala dessa interculturalidade, e, nós temos muitos indígenas aqui no Rio Grande do Sul, em todas as partes, em todas as regiões. De que forma que tu acha, na tua opinião, que se trabalha essa interculturalidade? Por que? Eu te pergunto isso. Porque vocês fizeram uma batalha muito grande em conseguir conquistar uma universidade. Então, te pergunto um pouco da história para, de que forma que a gente seguiria esse exemplo para construir isso aqui? Como, mais ou menos, pensando em que, como poderíamos replicar um pouco nossa experiência aqui? Sim. E, bem. Eu acho que, mire, as experiências que vão desenvolvendo em vários lugares, em vários lugares, certamente, que obedecen a um contexto local, mas, recordemos que desde o local se faz o global, não é o contrário. Então, essas experiências nos podem servir de alguma maneira. Eu acho que aqui já depende muito da vontade política primeiro de os governantes. Se não tem vontade política, há qualquer pretexto para cerrar as possibilidades, cerrar as portas para exercer uma interculturalidade. E, eu acho que nós, os povos de América Latina, como se chama, nós chamamos Avia Yala a América. Avia Yala é um termo cuna que estamos usando para demonstrar que já teve nome antes da chegada de Colón este continente. Mas, eu estou dizendo ou estamos planteando que é possível fazer esse tipo de atividades sempre e quando haja essa, eu diria, mais que sensibilidade, seria, não é certo, essa voluntade política de reconhecermos que somos, que na diferença, no plural, está a riqueza, o potencial de nossa América e que podemos replicar esse tipo de coisas. E como tem sido, desculpa, como tem sido as relações interétnicas no Ecuador entre indígenas, afrodescendentes, descendentes europeus, como é essa relação hoje no país? Bom, talvez nós estamos trabalhando por o momento desde o interior, um pouco desde a diversidade dos povos originários, mas isso não implica que se cirem as portas para os outros diferentes, não, de nenhuma maneira, a ideia é mais bem que, enquanto mais diferentes se sumen, temos mais possibilidades, por exemplo, de conhecimentos, mais possibilidades, não é certo, de de ideias, etc. Por tanto, a interculturalidade bem vista, sem nenhum tipo de interesse, é muito importante porque te permite sumar mais, a mais gente, e sobre todo diferente. Então, nesse sentido, eu acho que é plenamente replicável aqui, porque o que eu queria dizer é que o tema do acesso, por exemplo, das universidades que nós também estamos criticando no Equador, de alguma maneira, só o acesso é como dizer, mira, eu tenho esta casa, já está feita, já está diseñada, já não se pode modificar, se queres, acéptalo como está, te dou um espaço e tu te arreglas como queras, não, mas não te permitem dizer, porque também temos falado, estamos falando da interculturalização das universidades comuns e correntes no Equador, e em outros países, mas sim, não estaríamos dispostos porque há mais de 500 anos de ideologia e de uma lógica de como deve funcionar uma universidade. Como eu acho? Por favor. Socialmente, como funcionam as relações interétnicas no Equador? Bueno, em Equador, como te repito, nós estamos, mais começamos a trabalhar desde nós, desde os povos indígenas, com relação aos afrodescendentes, ainda temos um tanto que esperar. Por quê? Porque nós podemos fazer uma oferta de pronto, mas não temos conversado, não temos dialogado com eles para ver o que é o que gostaria a eles. Porque o que menos faz uma universidade é dialogar especialmente com os estudantes. Eles não te perguntam o que queres, se não os técnicos, nos encargamos de armar os planes e programas e depois abrimos a convocatória e nada mais. Isso é muito interessante. dentro da universidade, a universidade comunitária intercultural, como se dá o acesso e como são as relações? Porque ela é aberta, entende? Temos afrodescendentes, tem pessoas das mais variadas origens, acredito eu. Como se dá o acesso na universidade e como é a troca de experiências lá dentro? Bueno, nós estamos trabalhando por o momento de 14 nacionalidades, estamos trabalhando de 5 em 2, que são os Kichuas, que claro, somos uma maioria e depois os Shuar, que são da Amazônia. Bem, é a dizer, que nos faltariam 12. 12. 12, nós dizemos, são praticamente como 14 universidades, poderíamos dizer, vinculadas, não é certo? Relacionadas entre si. Então, a ideia é, bom, do acesso, necessariamente, é que não é um corpo cerrado, digamos, para dizer que podam acceder. Se supone, a ideia é que a universidade é de os povos e nacionalidades. Quais são os cursos que a universidade oferece e por que foram escolhidos esses cursos em específico? perguntam, a gente já conversava antes sobre isso, gostaria que a senhora repetisse. bom, temos aí, por que pronto, três carreras, poderíamos dizer, de pregrado. A uma é pedagogia intercultural, que tenta recoger... Que é a sua especialidade. de cidades de cidades. cidades de la educación, saliam como licenciados em cidades de cidades de educación, a especialidade seria pedagogia intercultural. Por que? Porque é necessário não somente potenciar as formas clásicas de educar, mas também as próprias formas de educar. Bom, aí nos ajuda muito a leitura de Paulo Freire, obviamente, que é sempre nosso guía. Mas a ideia é que recolhamos finalmente, podamos selecionar estas várias pedagogias originárias, próprias, que usaram nossos maiores, que usam nossas comunidades, porque também há um sujeito colectivo, que são as comunidades. A comunidade te educa, não necessariamente o professor. Nós não temos professores, temos facilitadores. Hemos tenido que fazer vários cambios aí. E os professores também, os facilitadores, se chamam facilitadores? E também são indígenas? De indígenas? Principalmente. Tratamos de que sejam indígenas. e da zona, do sitio, porque é uma universidade descentralizada, é a dizer, desde... Em Quito temos uma sede administrativa, mas aí não se dá clases, mas lá, nos povos. A ideia é que a comunidade seja o aula, não o aula clássica que conhecemos. A outra é arquitetura ancestral que trata primeiro de fazer uma reflexão antisistêmica das construções. Vejam que na seda de Ecuador temos construções chamadas civilizadas, sobre 3 mil metros sobre o nível do mar, com cemento e com bloco de cemento. Então, nossas famílias de 30, 35 anos têm problemas de osteoporosis, de artritis, etc., por o frio, porque são verdadeiras refrigeradoras. quando nossos pais usaram a terra, a pedra, a madeira, que são materiales nobres, naturais e térmicos. A outra carreira é a agroecologia. Bom, aí temos escutado muito do Brasil, da agroecologia, mas também temos uma experiência milenária de nossos pais que supieron primeiro fazer realidade a soberania alimentária, comer o que um se quiser, não o que o mercado me impõe. e o outro comer limpiamente, porque não se sabe quando você vai ao mercado, não se sabe quantas vezes esses produtos mas, sem embargo, comemos porque nos dizem que são limpos. Como é que fica a relação da... A universidade é para indígenas, correto? Ou não só? E como fica a relação quando os alunos que vêm não são somente da cultura indígena, e são de outros tipos de cultura? Bom, não é uma universidade de indígenas para indígenas, não. É uma universidade que se inspira na filosofia dos povos originários, mas que é aberta para todas as sociedades, para o mundo, para o universo. Então, isso tem que tomar, tem que claro. Então, aí pode aceder qualquer pessoa. De fato, temos, bom, temos muitos visitantes, obviamente. Agora mesmo há como dois brasileiros que muitos han venido a fazer sua tese, etc. para nós é um gosto porque vem de Alemanha, dos Estados Unidos, enfim. A ideia é que, então, aí podamos ter acesso, chamemos-lo assim, todas as sociedades. A ideia é, então, que desde nossas bases filosóficas podamos conhecer, mas também que venham a brindar-nos o que sabem eles. Então, não é somente que venham a convencer-se de nós. A base é o diálogo. Não, exato. A ideia não temos que catequizar a nadie, não temos que convencer a nadie. A ideia é, a nós, o que nos interessa é saber o que você sabe, o que conhecimento você tem para poder engrandecer o nosso conhecimento. Qual a leitura dos mais velhos, dessas populações, dessa iniciativa? Eu pergunto, já que você dizia que as aulas são dadas nos sítios e não em salas, existe alguma intervenção dos anciões, você referia os pais, existe algum tipo de entrada, de intervenção deles no processo de aprendizagem, mesmo que não facilitadores? Correcto, então, em este caso, nós escrevimos obviamente como uma espécie de um modelo educativo, como se conhece vulgarmente, não? São ideias básicas em que temos conseguido conversar sobre que tipo de professores, como eles vamos a chamar, como vão a atuar, como poderiam, por exemplo, nós dizemos, não vamos a ter alunos, porque aluno aluno vem de a luminus, que não tem luz ainda, carente de luz, nós dizemos estudiantes, o mínimo que podemos dizer são estudiantes, não? Preferimos dizer aprendizes antes que carentes de luz. Então, em um contexto comunitário, estamos nós teóricamente ainda falando de que devemos fazer o mais comunitário a educação, o aula tem que ser a comunidade, mas o que é comunidade também? A gente pode acreditar que a comunidade é, teóricamente, às vezes dizemos que a comunidade é a sumatória de pessoas, nada mais. E a universidade, ela abre para o debate social e político, questões hoje que se fazem, questões hoje, predominantemente nos índios, questão de demarcação de terras, questão de ter mais acesso aos meios, à educação, isso, como é que é debatido, como é que são debatidas essas questões? Perdão, os debates sobre temas, se me puder dizer, sociais e políticos. Sociales e políticos. Bom, obviamente, no Equador, vocês conhecerão que desde os anos 90 também tem sido o movimento indígena um protagonismo de alguma maneira, não? Bom, últimamente temos algumas questões, mas, em todo caso, creemos que também sempre é político todo projeto educativo, e isso não tem que assustarmos, todo projeto educativo é político no fundo, aunque digam que não, então, também nós dizemos que é político porque nossa proposta é que, por exemplo, reivindicamos a interculturalidade, reivindicamos o Estado plurinacional, que já temos na Constituição, na Constituição do Equador, diz que o Equador é um Estado plurinacional, mas que, no momento de implementar, já os governos tenham medo é outra coisa, mas temos como conquista constitucional. Reivindicamos, então, sendo assim, a diversidade dos saberes, reivindicamos, não é certo, a possibilidade deste diálogo interepistêmico, enfim, que são propostas filosóficas e políticas também. Eu entendo que a universidade, ela é intercultural, ela busca várias culturas para dialogar, mas não chega num momento em que essas várias culturas, essas várias opiniões, elas se batem de frente, como vocês lidam com isso? Como o professor, o facilitador, lida com esse tipo de situação? Bom, o que acontece é que, mais bem, para nós, creemos que é um exercício muito importante, porque disso se trata, ou seja, o diálogo tem que darse nesse sentido, mas é para buscar saídas desses diálogos, ou seja, a ideia é não uniformizar, porque no pensamento do paradigma ocidental é tudo que homogenizar, tudo tem que igualar, mas isso é um sinônimo de dominação, de imposição, então, a ideia é que surjan as diferenças justamente para buscar uma saída, porque vivimos, somos diferentes, aunque seamos irmãos, somos diferentes, não somos idênticos, então, consequentemente, aí é importante esse exercício, agora, mas por o pronto, temos estudantes zaraguros, que são, digamos, de um só povo, aunque ao interior há suas diferenças, temos estudantes schwar, que ao seu interior também são diferentes, mas são mais ou menos de um povo, e claro, temos eventos grandes onde nos reunimos, de pronto, as 14 nacionalidades, conjuntamente com a organização, e obviamente há vários interesses, sabemos de tudo, mas justamente o arte, poderíamos dizer, dentro do intercultural, do diverso, é como buscar um equilíbrio, como buscar a harmonia desses diferentes. vou pedir licença a vocês, pedir licença ao senhor um pouco, ao senhor telespectador, porque agora nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos em seguida com o Frente a Frente. Voltamos com o Frente a Frente, que hoje conta com a presença de Luiz Fernando Sarangomacas, reitor da Universidade Comunitária Intercultural dos Povos e Nacionalidades Indígenas, que é do Equador, e para entrevistá-lo, convidamos Davidson Campos, coordenador do curso de Jornalismo da UBRA, César Fraga, editor executivo do jornal Extra, classe do Sindicato dos Professores de Ensino Privado, e ainda Raquel Vinte, assessora de imprensa da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos. Nós temos aqui no país, aqui no Brasil, o sistema de cotas para afrodescendentes e para índios nas universidades. Como funciona no Equador a participação dos índios em outras universidades? Bom, igualmente, nos últimos tempos se han creado, de acordo com a nova lei, esta especie de cotas, digamos, pero que creemos nosotros que não pode ser a solução. Sempre as cotas, como dixiaste há um tempo, é onde necessariamente, bueno, há um pouco de flexibilidade, poderíamos dizer, para receber a outros estudantes, mas não se toma em conta, no fundo, essa otredade, essa diferença. É a dizer, aqui já somos os que somos, vengan os outros para que se façam o que já estamos cá, digamos. É a dizer, não há flexibilidade alguma, em termos de contenidos, em termos de formas de fazer pedagogia, e inclusive de pensamento. Então, nós sostenemos que esse tipo de cotas significa a continuidade da asimilação cultural. Sim, temos dez aqui nesta universidade, veinte na outra, treinta na outra, mas para que? Para que se asimilen, não? Sim. E dentro dessa, ou seguindo nesse assunto, como essa proposta da universidade intercultural é vista pelas outras instituições do sistema de ensino do Equador, pelas outras universidades, porque tem um confronto epistêmico aí, e como isso é visto e observado pelas outras universidades? Bom, eu creo que nos estão mirando assim como de lejos, como decimos, nos estão mirando assim como um bicho raro, decimos vulgarmente no Equador, claro, porque é algo um pouco diferente, algo como para espantarse, porque se sai, nós estamos, nós estamos, claro, temos feito uma ruptura epistêmica, uma ruptura epistêmica, então, mas justamente a ideia é isso, que desde os povos originários, não é certo, toquemos as portas ao cambio, para que as sociedades que pensavam que tinham uma forma de pensar estabelecida mundialmente, sepan de que nos vai tocar em algum momento voltar a o diverso, voltar a o real, a o profundo de nossos países, de nossa realidade, de nossa idiosincrasia, para poder surgir. Mas existem manifestações no meio acadêmico mais conservadoras, assim, manifestações mais explícitas de resistência a esse modelo que vocês propõem? Correctamente, porque de todas maneras, bueno, inclusive o mundo, como vocês sabem, é diverso, o que acontece é que nós sostenemos seriamente que é uma resistência, como você bem dizes, mas porque têm uma formação desse tipo, porque a nós nos ensinaram por dizer algo, qual é o tipo de universidade de corte occidental que tem que fazer, como tem que organizar por facultades, por institutos. Nós organizamos a universidade em base a chacana. A chacana é um, não só um símbolo, mas um ordenador, uma forma de organização do Tawantinsuyu. Então, nós dissemos, não, se o Tawantinsuyu foi organizado por a chacana, organizamos a universidade com a chacana. Isto, que implica? A integralidade das partes, integremos as partes para não pôner estancos o conhecimento. Fugindo um pouco da conversa mais acadêmica, uma comparação assim, Brasil, Equador, do que o senhor conhece da realidade indígena no Brasil, como é que o senhor compararia o respeito ou o desrespeito dos direitos das populações indígenas nos dois países, ou até estabelecendo um panorama da América Latina, na sua visão. Bom, eu não conheço realmente a profundidade o que acontece no Brasil, mas se escuta algo, digamos, por intermedio dos companheiros, dos irmãos com os que temos alguma comunicación, mas eu acho que aqui temos uma maior diversidade, eu acho, e há uma riqueza exuberante, eu diria, em termos incluso de conhecimentos nos povos originários, porque é toda a zona de influencia amazónica deste continente chamado Brasil, onde todavía quedan pueblos originários. Então, miren vocês, só como para ponernos a pensar, transformar em espacios de conhecimento, em espacios, não sei, aí algo devem conhecer estes povos sobre as plantas, sobre os árboles, sobre as raíces, sobre a natureza, que agora andamos buscando especialistas que, por lo general, queremos que vengan de Europa ou de Estados Unidos, que nos vienen a deixar las recetas, por exemplo, isso é somente uma questão de ser um pouco mais, eu diria, mais que sensíveis, ter um mínimo, não é certo, de lógica elemental. Então, respeito de os, eu diria mais bem como pudéssemos ter a possibilidade de que haia maior, por lo menos, flexibilidade nas universidades, por dizer algo, no Brasil, porque também temos um mandato, recordem vocês, em 2008, se reunen em Cartagena de Indias mais de 3 mil acadêmicos, todas as universidades de América Latina, e se chama a Conferência Regional de Educación Superior, e há um apartado onde firman a maior parte das universidades e dizem vamos a interculturalizar as universidades, mas a interculturalização não significa somente as cuotas, dizem em outras palavras, um pouco mais diplomáticas, dizem que significa de alguma maneira flexibilizar, flexibilizar tudo, inclusive os planes e programas, flexibilizar inclusive para criar espacios de pensamento desde onde estemos presentes todos, é dizer, rearmar a casa, como dizemos nós. Te pergunto, aqui no Rio Grande do Sul existe um GT de Gastronomia Regional, que é promovido pelo Governo do Estado, ele estuda a cultura regional e ontem tive a oportunidade de participar de um deles, em que apresentaram a cultura das Missões e dos sete povos das Missões, que então tem uma cultura indígena intrínseca, que é das raízes daquela região. Se trouxe um problema naquele momento em que se apresentou em que os índios foi estudado a cultura indígena, a gastronomia da regional e muitos dos ingredientes que se usava não se usa mais porque ali é uma terra muito seca e não consegue mais se plantar e se produzir aquele ingrediente específico. Agora vou entrar numa outra seara que é a demarcação de terra. Seja bem objetiva para ele poder entender o grupo de trabalho que ela fala, o GT, o grupo de trabalho, um grupo que estuda a comida de vários povos daqui do Estado. Então se falou que ali a terra é muito seca. Qual é a sua opinião sobre quando se propõe para esse povo... Não estou dizendo que isso foi proposto, é uma ideia que eu estou pensando aqui. Se propõe para essa população de que vá para outra terra, outra região em que se pode plantar. Porque tem duas coisas aí. É a terra onde eles sempre estiveram, que é da cultura deles e que eles já estão ali. E outra é a demarcação de terras, que na verdade são dois problemas. Bom, eu acho que aí já é um assunto bastante particular, digamos, de cá. Eu diria que, bom, precisamente por isso é importante mais bem tomar o tema de mirá-lo de maneira um pouco mais integral, digamos. Porque quando se trabalha com povos originários, o tema não é como você põe o exemplo de la gastronomia, somente de la gastronomia. Então, em nossas universidades às vezes se pensa isso, de que vou fazer um programa de saúde, e já nada mais, como que o problema de estes povos é só de saúde. depois, por ali, a outra universidade, vamos falar um pouquinho sobre o direito de terras, e por aí outro sobre os direitos humanos, como que, vejam vocês como nos tem até a coronilha, como dizemos, o pensamento fragmentado do Ocidente, em que queremos solucionar o todo com partecitas. Então, tem que ver as mulheres indígenas participam efetivamente na vida desta universidade? Bom, essa é a aspiração. Realmente, nós aspiramos de que um momento dado nossas companheiras tenham acesso e, inclusive, dirijam estes processos. Temos um exemplo, temos uma universidade hermana que funciona mais ou menos quase igual em Nicarágua, na costa caribe de Nicarágua, por sua sigla se chama URACAN, Universidade das Regiones Autónomas da costa caribe nicaragüense. Bom, aí há vários povos e, sobretudo, afros. Então, toda a rectora e todos os jefes departamentais são mulheres, por exemplo. Em algum momento temos que chegar a isso. Quem mantém a universidade? Bom, nós não temos um apoio como renta, digamos, desde o governo, lamentablemente. Nós temos que seguir lutando para que isso suceda, porque esse é um direito estabelecido em nossa Constituição. Não há um apoio oficial do governo. Oficial, exato. Se mantém de maneira autogestionada. Por isso é que, bueno, nos processos de evaluação nós temos problemas, porque, claro, como vêm já com parâmetros também para evaluar, com parâmetros estabelecidos e com normas internacionais, o primeiro que te dizem é onde está o edificio inteligente da universidade. Então, não temos esse edificio inteligente. Mas não é que não temos porque não quisiéramos, digamos, porque não nos interessa. não queremos que a educação se pode fazer somente com a infraestrutura hermosa funcionando, porque aí se necessita mais de os atores, que são os estudiantes, os facilitadores e, sobre todo, as comunidades. Esse projeto está atendendo o ensino superior no Equador. Como é que é a organização do ensino fundamental? Como essas culturas tradicionais são ensinadas na escola ou, de alguma forma, elas estão fora da escola antes de chegar ao ensino? Como eu disse, temos o sistema de educação intercultural bilingüe funcionando, teóricamente, desde os 90, mais ou menos. Bom, eu creio que tínhamos seus aciertos e seus problemas também, como todo o processo. Então, é que a ideia, bom, nos territórios dos povos indígenas funciona, então, a educação intercultural bilingüe desde o nível inicial, o nível secundário e, depois, a ideia é que a universidade o façam dentro da Universidade de Amautaiwase. As crianças costumam estudar a partir de que idade? Bom, nós, a educação inicial desde muito meninos, uns 5 anos, mais ou menos, que poderiam ingressar em Kichu, se chama Uawawasi, que seria a casa dos meninos pequenos, digamos. São como guarderias, mais ou menos, onde desde já aprendem, especialmente, um pouco, com a língua e a cultura de nossos povos. Reitor, aqui no Brasil, um dos problemas mais sérios que os povos indígenas enfrentam é o avanço constante de ocupação das terras indígenas por setores produtivos ligados ao agronegócio, à mineração, setor energético, enfim. e uma dificuldade muito grande das comunidades indígenas de ter, de estabelecer um diálogo com os governos, com o parlamento, com os setores, com as instituições, até com a justiça. Como existe uma realidade paralela no Equador e como o senhor vê essa realidade dos povos indígenas no Brasil? De desrespeito mesmo a esse direito elementar pela terra. Eu acho que o de Brasil conheço muito pouco, mas de Equador posso dizer que neste momento temos um problema sério sobre as questões mineras sobre a mineria. Como diziam alguns maiores nossos, por desgracia e lamentablemente debaixo dos territórios onde ficam os povos indígenas se encontram as minas de todo tipo. Em a Amazônia está o petróleo e na sierra até encontram urânio, digamos, por dizer algo. Então, agora, qual é o problema? Que como temos uma dependência, tudo se faz com as minas, tudo com os minerales, com estes elementos e, ademais, há a necessidade de nossos estados de sacar essas minas para obtener recursos econômicos, se nos oferece que se vai solucionar todo com isto. mas nós temos que há algo mais fundamental, está a tua casa aí e e o vemos também como algo mais amplo, como natureza, vemos como que aí está tus produtos, aí vives de aí, está tua medicina e tanta coisa, então, não podemos permitir, digamos, que destruyan tua casa definitivamente e, ademais, está comprovado que quando te oferecem, te dizem, bom, saem uns certos anos daqui, vamos explotar o petróleo, depois te deixamos igualito e depois regresas, não? Isso não é certo. Mas aí também não existe um choque frontal de pensamento desses dois tipos de universidade, que uma produz conhecimento para o setor produtivo, explorar esses negócios e a outra para resistir, aí, é isso que eu queria que seja. Exatamente, é que aí radica o pensamento precisamente dos diferentes planteamentos filosóficos. Quando temos uma concepção do mundo em que dizemos nós, eu sou parte da Terra, a Terra não me pertenece, e o outro pensamento filosófico diz, a Terra é um instrumento, eu posso usar, posso vender, posso usar a plusvalia dessa terra, etc. Então, há esse choque, são duas visões diferentes. Por isso é necessário dialogar para poder entendermos. Além da, voltando para a questão do ensino, além do conhecimento tradicional, que tipo de outros conhecimentos são trabalhados na universidade? Claro, o colocado de referência europeia está dentro da universidade, infelizmente continua como um pensamento muito forte, mas outros tipos de conhecimento são agregados ao processo de ensino da universidade, prevendo essa questão da interculturalidade, ou é uma troca entre os conhecimentos indígenas. Nós formulamos a estrutura curricular em três momentos. O primeiro momento que se trata de, se chama o conhecimento originário, os saberes originários, tratar de escravar ao máximo, porque não tudo está escrito, não tudo está sistematizado, em sua maior parte está no conhecimento colectivo de nossos maiores. Ayer discutíamos um pouco no congresso que estamos e me perguntavam então, seguramente hayan mudado até os métodos de investigação, obviamente, estamos tratando de fazer um cambio de os métodos de investigação para que não seja uma investigação extrativa, externa, onde, por geral, vem a uma comunidade um extraño e se te leva toda a informação. Então, nós estamos tratando de armar esta, de fazer realidade isto que temos planteado, mas que já estamos pondendo na práctica, então, um primeiro tempo que é o conhecimento originário, digamos, em uma carreira de oito semestres, uns três primeiros semestres do conhecimento originário, os três segundos semestres que é o conhecimento dos outros que chamamos, é a dizer, aí está o ocidental, mas não só o ocidental, nós queremos saber o que acontece na África, qual é o pensamento profundo de África, nós também, precisamos saber o que é isso que andam satanizando aos musulmanes, ao famoso Medio Oriente, que serão extraterrestres, que serão estes, tendrão filosofia, seria importante conhecer, e nem se diga dos povos originários da China e da India, então, é importante, esse é o conhecimento dos outros, e os dois semestres que me quedam, tratamos de fazer o diálogo intercultural, que é o diálogo, então, fazer o dialogar, por exemplo, diga-se você, bom, encontramos um filósofo do paradigma civilizador de África, vamos fazer dialogar com o filósofo do paradigma civilizador de Aviala, ou o de Oriente, aí, somente o estudante terá uma ideia do que é a interculturalidade, em termos de que pude um pouco palpar, teoricamente, aunque o tempo é muito corto, digamos, teoricamente, está fazendo dialogar a estes pensadores destas diferentes culturas. Reitor, o senhor vem frequentemente ao Brasil, ou de alguma forma, o senhor tem vindo ao Brasil, que experiências daqui, do sul, do norte, de várias regiões, podem servir ou o senhor leva, ou o senhor acha que pode levar daqui? Bom, segundo um pouco eu conversado com alguns acadêmicos de aqui, aqui se leva com bastante seriedade o tema das cotas que há para povos indígenas, de alguma maneira. Eu creo que, de todas formas, isso é um avanço, porque, se bem é certo, aunque sean universidades de corte occidental, antes não tínhamos acesso. Bom, eu creo que esse seria um primeiro passo que é muito importante. O que habría que, digo eu, em esse avanço, tratar de, como sempre, buscar maiores avances. Por exemplo, o mandato do Cres, que volvo a repetir, de a conferência regional de educación superior, que foi em 2008. É a dizer, não somente quedarnos nas cuotas, senão plantearnos, se que fosse possível, esta flexibilidade. É a dizer, onde podamos ter nossas universidades, nossos centros de estudos superiores, onde também podamos realizarnos como diferentes, onde podamos ter nosso espaço próprio, onde podamos dialogar com os outros académicos, com os outros portadores dessa sabiduría. Aqui no Brasil, hoje, existe uma série de políticas afirmativas que passam também pelo sistema de cotas, mas existe uma legislação que hoje obriga as instituições de ensino a trabalhar em história e cultura tanto afro como indígena. Claro que, pela demanda de existir uma lei disso, quer dizer que, na prática, não existe. E existe muita resistência para implantar isso. Mas, de alguma forma, essas iniciativas vão tensionando o sistema de ensino posto para uma ideia que tem sido discutida em toda a América Latina, que é a questão da descolonidade do conhecimento. Então, quando o senhor fala e falou várias vezes sobre a questão das cotas não serem uma alternativa tão válida, é importante dizer que elas não acontecem sozinhas aqui. E eu não sei se o senhor tem conhecimento dessas iniciativas e de como esse diálogo, de alguma forma, tem sido realizado aqui no Brasil e como isso, também dentro dessa lógica de interculturalidade, aí seguindo o que ele dizia, pode ser colocado, mesmo esse conhecimento que tem sido produzido e é um conhecimento já válido, com uma perspectiva bastante nova dentro da academia, pode ser levado, transportado para esse projeto de se conhecer o outro, porque às vezes se observa e acontece muito no Brasil, se observa a África ou mesmo a Ásia e não se olha para os vizinhos latino-americanos. esse conhecimento do Brasil e conhecimento que tem sido produzido pelas populações indígenas, isso chega na Universidade da Interculturalidade? Sim, bom, realmente nós estamos, nos últimos tempos creemos que Brasil um pouco começa a mirar já a seus vizinhos, isso é bom, para que, bom, podemos fortalecermos juntos, eu acho que o Brasil pode ajudar muito neste sentido, porque eu miro de alguma maneira, bom, não sei se estou equivocado, mas eu acho que institucionalmente como sistemas de universidades o tem bem fortalecido, digamos, isso nos ajuda também, bom, nos ajuda de alguma maneira nas outras universidades de Ecuador para que podamos exigir também cuotas, por menos, digamos, e como tu dices, se já estão trabalhando ao interior das universidades na flexibilidade, chamemos-lo assim, nos cambios internos das universidades para revisar os planes e programas, para revisar os contenidos para que se incluyan os nossos saberes, eu acho que isso já é bastante para nós. De nossa parte, o que nós estamos tratando de empujar, de apoiar, para que as universidades de corte occidental se flexibilicen, mas também a nível continental, nós o que fazemos é formar parte de uma rede de universidades indígenas, interculturales e comunitárias. Neste momento, formamos como 10 universidades, a nível continental, esta rede. Nós a fundamos no ano 2008, eu tive a oportunidade de ser o primeiro coordenador dessa rede. Então, agora está a Universidade de Nicaragua, há uma Universidade de México, de Nicaragua, há várias interculturales, mas não todas são indígenas, digamos. Temos uma Universidade do sul de Colômbia, do Cauca, que é dirigida por a organização, não tanto por o governo nem por o Estado. Temos as três universidades indígenas de Bolívia, como vocês sabem, que existem. Há uma Universidade do norte de Argentina, recentemente se sumou uma de Panamá e a Universidade Bolivariana de Venezuela. Reitor, independente dessas experiências todas serem satisfatórias ou não, poder avançar mais, até que ponto a realidade política, tanto do Equador, de governo mesmo, de ter um governo mais conservador ou mais progressista, influencia na possibilidade de que essas experiências aconteçam, tanto no Brasil quanto no Equador. Como é que o senhor vê isso? Bom, nós, lamentablemente, temos que dizer que nos últimos tempos temos um pouco de problemas com o governo, porque temos um enfrentamento necessário que se deu com o movimento indígena. Isso perjudica muito para nós. Então, quisiéramos que a situação cambie, quisiéramos uma situação um pouco mais favorável, mas nós creemos que há influências externas, não sei, de influências talvez internas mesmo, há uma ala, digamos, aí, muito fundamentalista, dependente epistemologicamente dos países desenvolvidos que implantam um modelo de universidade. Inclusive, isso, praticamente, estaríamos na possibilidade de que se nos elimine definitivamente como universidade, porque não tolerariam as outras formas de fazer a educação superior. Reitor, nós agradecemos muito a sua vinda, a sua presença, as suas informações hoje aqui no Frente a Frente. Agradeço também a presença dos colegas, do Deisson, da Raquel, do César. Obrigada e até uma próxima. Nós, assim, nós encerramos o Frente a Frente de hoje. Agradecemos, como sempre, a sua presença, a sua parceria nesta noite. Agradecemos os nossos colegas e desejamos, então, uma boa noite, uma boa semana. Até mais! e aí Legenda Adriana Zanotto